O que está acontecendo? Você não vai poder... O que está acontecendo? Não haverá alguém por aí se precisar de ajuda. Sábado dia 4. As maiores... Harry Goodreads. Takada. O Brasileiro Vantes. Mais opção na sua TV. Mato meu... X tudo! De uma maldição. Eu vou fazer com vilões. Mas pela rodadinha do venço, continua. ... Rápido. O que vai vir? A Moura do сenteado? A Moura do Senteado... Hummm... Alive por este planeta, você tem escolha. Eu sou o Son. Estar amado e perigoso. DEMETRIAN!